Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje a festa da manifestação do Senhor, popularmente conhecida como festa de Santos Reis. Embora ela seja celebrada o dia 6 de janeiro, no Brasil sempre se transfere para o domingo entre os dias 4 e 8 de janeiro. Então, somos blindados nesse primeiro domingo do ano de 2024 com essas belíssimas leituras. A leitura do profeta Isaías, convidando o povo a manter acesa e viva a sua esperança. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolta em trevas. Olha que bonito. E as nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Então, o profeta Isaías está profetizando para o povo que estava já acomodado no exílio da Babilônia. Havia cansado de lutar, não tinha mais esperança, não tinha forças. E assim, o profeta Isaías está dizendo que não vale, apesar do cansaço, apesar da demora, apesar da intensidade da luta, não vale a pena desanimar. Porque o que aguarda o povo é algo muito lindo. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando, batendo forte. Pois com eles virão as riquezas de Enemar e mostrarão o poderio das nações. E é essa leitura bonita que o profeta Isaías faz. Se está difícil hoje, essa dificuldade vai trazer muito benefício para a nossa vida. Segundo a leitura, ela é tirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 2 a 6. E ela vai dizer, Se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano, a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar. Acaba de o revelar. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Então, na dividida comunidade iniciante, o povo que começava a caminhar com Cristo, existiam muitas dúvidas, muitas divisões, e os judaizantes acreditavam que o povo tinha que todo mundo se converter primeiro ao judaísmo, aprender os 600 mandamentos da lei, viver, ser circuncidado, para depois ser batizado como cristão. E já então Paulo vai dizer que não, que a gente não pode ter essa divisão. Agora somos todos irmãos. Cada um que já fez a sua caminhada, essa caminhada vai ser agora marcada, o prêmio vai ser pela conversão. Se converteu, já nos tornamos todos irmãos. Ninguém tem mais dívida em Jesus Cristo, esse Cristo que se revela até nós, esta alegria que chega aos nossos corações. E o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, ele revela para nós aquele momento bonito, então, confuso primeiro, mas bonito da chegada dos reis, que depois de encontrarem o Cristo, eles voltam por outro caminho, né? É interessante. Quando nós estamos buscando o Senhor Jesus, a gente às vezes, né, ou uma coisa boa em nossa vida, a gente às vezes tem muitos caminhos e muitos métodos, porém, o único caminho e o único método é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, que dizia, e esse sempre foi o fundamento da caminhada dos reis magos, eles já conheciam a promessa das Escrituras, conheciam até mais do que o povo do próprio Cristo, e, guiados por esta palavra, eles prestaram atenção nos sinais, que a palavra havia prometido que daria, e seguindo esses sinais, eles chegaram à confusa cidade, onde o povo ficou confuso com a notícia da chegada do Cristo. Então, que a festa da Epifania do Senhor nos ajude a manter sempre viva a nossa esperança nesse ano de 2024, que a gente caminhe sempre com paciência, crescendo na palavra de Deus, prestando atenção aos sinais, seguindo o brilho da estrela. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, e acima de ti para te abençoar, pela imposição de minhas mãos sacerdotais e os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus e de Santa Rita de Cássia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz ano de hoje. Feliz ano de hoje. Feliz ano de hoje. Amém.